E aí, com o grupo do fundo da gata. Quando cantam missioneira, tem o chão do olhar e o serraço. O marinho, os avôs baixos, oitão, o brigo e o trânsito. O palco de vir a sangue, cidade vira de roca, a calça seria assim, toca, no quarto é frio, no inverno. O marinho, os avôs baixos, oitão, o brigo e o trânsito. O marinho, os avôs baixos, oitão, o brigo e o trânsito. O marinho, os avôs baixos, oitão, o brigo e o trânsito.